A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, a fornalha que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, ele chegou para te dar a bênção. A luta que você está passando, ele chegou para te dar a bênção.